Bom dia, Brasil! E as bolsas mundo afora entram na última semana de setembro no campo negativo, com os investidores ainda preocupados com as novas altas de juros que podem vir nas economias desenvolvidas e a manutenção desses juros mais altos por mais tempo. Tanto é que a rentabilidade dos títulos de renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, da Alemanha, disparou. O T10, o Tesouro Direto 10 anos dos Estados Unidos, o ativo financeiro mais importante do mundo, já está pagando quase R$ 4,50 ao ano. E isso suga os investidores de ativos de risco, como o Bolsa, para investirem em ativos mais conservadores, como o título de renda fixa de 10 anos americano, que agora está pagando bem. Bom, o petróleo também não está dando entrega para os bancos centrais, vai pressionando a inflação. O Brent, referência para a Petrobras, sobe mais 0,2 e já está quase R$ 93,50. Bom, mas hoje tem um agravante. Lembra daquela Evergrande, aquela construtora chinesa problemática? Bom, ela cancelou, na verdade ela deu no show, não apareceu numa reunião de reestruturação de uma dívida de 35 bilhões de dólares essa madrugada, avisou na última hora que vai cancelar a reestruturação dessa dívida, que não pode mais nem emitir novas dívidas desde que prenderam todos os executivos do braço financeiro dela. É isso aí. Bom, mas para piorar, saiu uma matéria na Reuters, no sábado, de um senhorzinho de 81 anos, que era chefe do Departamento de Estatística Imobiliária da China. E ele disse que nem a população de 1,4 bilhão de pessoas chinesas inteiras seria capaz de ocupar os imóveis vazios que tem na China, que foram construídos e não vendidos. Ele falou que tem 650 milhões de metros quadrados desocupados não vendidos por lá. Diz que daria para botar 3 bilhões de pessoas nesses imóveis. Ou seja, esse é o tamanho da crise imobiliária na China. Não tem nem para quem vender os imóveis. As pessoas não existem para comprar os imóveis que já foram construídos. Com isso, o minério de ferro caiu 2% essa madrugada lá em Dalian. E as mineradoras são as que mais caem na Bolsa da Europa, que cai mais do que os Estados Unidos, que até está tranquilo. O ADR da Vale, que já está negociando em Nova Iorque, está caindo 1,40% agora. Vem minhas bolsas. Lá dos Estados Unidos, o Dow Jones é sem pia, nós dá que estão no zero a zero. O dólar também está no zero a zero. Sobe zero um. É na Europa o negócio. As mineradoras afundam e as bolsas lá caem na média 0,7%. Eu sou Pablo. Boas negócios e boa semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho!